Oi pessoal, a cara do monstro aí, o negócio é o seguinte, eu tava cortando ali a viga ou ali do meio do chassi ali né, mas aí é, eu vou mostrar pra vocês ali cortando dois pedaços que faltam ali, eu coloquei o compressor já aqui né, eu vou mostrar aqui rápido aqui já debaixo do trator ali, deixa eu mostrar aqui rapidinho o trator aqui, que aí é, não deu tempo de acabar aí, pode ver que tem uma luz acesa debaixo do chassi aí, aí vocês podem ver que eu tirei a, eu falei no vídeo de ontem aí né, que eu tirei a grade florestal do lado direito e a grade florestal do lado esquerdo ali ó, tirei a porta também da máquina, que inclusive tá até aqui ó, em cima dessa serragem aqui, pra poder eu colocar aquela viga ou ali ó, que é bem reforçada, pra poder erguer a transmissão, porque eu vou ter que colocar ela pra frente aqui ó, pra poder, que ela tem que ficar um, mais ou menos um palmo pra frente mais ali, pra poder as cruzetas trabalhar aí com pouco custo pra não forçar as cruzetas, e aqui é pra trás ó, pode ver que tá um claro ali debaixo né, aí eu vou mostrar cortando ali, um pedaço, vou mostrar pra vocês ali, que eu já cortei, se não fosse com plasma não tinha como eu tirar aquilo ali, porque eu ia ter que cortar rente com a viga ou aqui ó, ó, eu ia ter que cortar rente aqui assim ó, tipo assim, ia ter que cortar rente aqui, ia ficar um pedaço pra dentro aqui, que a lixadeira não cabe aqui dentro, o plasma, a vantagem é essa, ele entra aí dentro desses cantinhos né, e é só você saber trabalhar, que aí não tem perigo de você engolir jato de fogo aí, e aqui é a parte da articulação ó, que essa transmissão tem que ir pra frente, a parte daqui eu já tirei aí só da tudinha, que que acontece, agora eu vou entrar lá debaixo, vou mostrar pra vocês, é, cortando dois pedaços ali, pra vocês verem como é que tá ali, aí amanhã, que eu ia cortar só um pedaço dessa viga ou que tinha no meio do chassi ali né, que tá a transmissão, que eu já tinha parafusado essa transmissão aí, perdi o serviço porque, tipo assim, senão a cruzeta ia trabalhar só uma cruzeta, e como vou pôr três cruzetas, essas cruzetas tem que trabalhar com pouco custo aí, igual na pá carregadeira aí ó, que aí vai ter uma espiga aqui, um entalhado, e aí vai ter um cruzeta aqui e outra cruzeta ali na transmissão aí, eu vou apanhar tudo cruzeta da Mercedes aí ó, e aqui a parte do travessão aí ó, que vai na parte da frente do chassi, olha que saldinha bem feita ó, aí depois vai dois, duas barras aqui ó, para amarrar-se no chassi da máquina, vai tipo assim ó, duas mãos francesas aí né, e essa barra chata aqui ó, é de, quase dois centímetros de grossura aí, um centímetro e meio de grossura aí, deixa eu mostrar a parte, o outro lado da máquina do lado esquerdo ali, aí eu vou entrar debaixo aqui para nós cortar já aquele ferro ali, que eu vou fazer um vídeo curto aqui, só para mostrar aí que a gente está compartilhando o projeto aí, deixa eu mostrar o lado esquerdo da máquina ali agora, olha, do lado esquerdo da máquina, e você está vendo que está sem a porta e sem a grade florestal do lado esquerdo, e também que eu tirei para poder colocar a Vigaú ali né, aí o tamanho do monstro aí ó, aí o plasma está ali no chão, e o compressor já está aqui ó, deixa eu mostrar agora a parte de trás da máquina, eu vou mostrar cortando aquele pedaço ali para nós fechar o vídeo, aí que aí, eu mostro mais adiantado esse procedimento aí, para apunhar a transmissão para frente, deixa eu mostrar a parte de trás da máquina agora ali, aí ó, pessoal, a parte de trás da máquina, você está vendo que a máquina está dando um buraco aí ó, em relação a calçada da minha casa aqui ó, pode ver que está dando até no meio da roda aí ó, da máquina, olha que a roda é alta ó, olha o cubo redutor ali ó, o que que acontece ó, vocês sabem que está dando até mais ou menos no meio da roda aí, no eixo lá da transmissão, do diferencial, aí estávamos perguntando aí como é que eu vou tirar esse monstro daqui ó, o dia que eu terminar aí que eu for tirar ele daqui, eu vou mostrar tudinho aí ó, vou fazer o vídeo mostrando aí, o dia que eu for testar ele, aí ó, pode ver que é bem alto mesmo ó, é um buraco, ele está dentro do buraco aí ó, tirar o trator daqui é moleza, o difícil é fazer o trator né, se eu estou fazendo trator que é muito mais difícil, tirar o trator daqui é moleza, aí eu vou mostrar aí, agora deixa eu mostrar ali a articulação, deixa eu ir por aqui, logo, deixa eu mostrar a articulação aqui da máquina, deixa eu pegar a lanterna ali que está meio turva aqui já, e outra já está debaixo do pé de manga aqui também né, aí já dificulta aí a filmagem aí, deixa eu pegar a lanterna aqui, olha aí pessoal, deixa eu mostrar agora aqui, a articulação da máquina aqui ó, ó, vocês estão vendo que o plasma está aqui, eu ponho o plasma em cima do carpete aqui ó, e o compressor está ali ó, aí a orquídea está florada, olha que bonita ó, pensa na orquídea cheirosa hein, o negócio é o seguinte, olha lá o orbital da máquina, deixa eu mostrar daqui ó, eu tirei o volante, olha como é que é que eu fiz aí ó, coloquei a talha aí para poder erguer a transmissão aí ó, no rumo do conversor de torque ali, aí eu já tinha mostrado nos vídeos anteriores, aí tirei o volante para não atrapalhar o passar de trás ali né, aí aqui é a transmissão do monstro aí ó, eu tenho que ponhar para frente essa transmissão aí, olha aí ó, escadona indestrutiva, olha o plasma aqui ó, aí está instalado aqui ó, só para poder eu fazer o serviço aqui ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha a articulação aí ó, já tirei a solda, você está vendo aí, eu utilizei esse motorzinho aí ó, de enceradeira aí, que ele, o disco até alonguei um pouco mais ali para facilitar aí os pedaços de solda aqui ó, a chapa aí, está vendo aí ó, olhando assim no vídeo parece que foi moleza para tirar né, aí a peça eu já coloco essa chapa aqui ó, porque é o seguinte, coloquei essa, porque daí eu enfio uma espátula aqui, vou arquear com a talha lá e eu vou apanhar a transmissão do jeito que eu quero aí, aí depois eu marco e já faço a perfuração, que eu tenho que tirar essas duas viga U, essa viga U aqui ó, e essa outra viga U de baixo, que é a última de baixo do chassi aí ó, aí eu já tirei, olha lá a marca lá ó, está vendo ali a marca ó, olha lá, está vendo ele brilhando ele no celular ó, está vendo dá tanto para ver brilhando aí, se alumiar diretamente vocês não conseguem ver ó, na onde que eu tirei ali ó, olha lá, porque eu tive que tirar porque tinha, do lado de cá é, tinha essa lá chapinha aqui ó, deixa eu mostrar ó, tinha essa chapinha aqui ó, com uma solda aí ó, acho que entrou do 7018 pelo que eu vi aí, e aqui ó, essa daqui tinha do outro lado aqui ó, e essa daqui estava desse lado de cá ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó lá onde que estava ali ó, está vendo ali ó, olha lá a marca, olha lá, dá para ver agora né, porque se eu alumiar diretamente dá reflexo aí não pega aí ó, desfoca a imagem, olha lá ó, bem onde está a ponta da chapa ali ó, e olha lá, o momento que eu cortei com o plasma já ali ó, está vendo ó, deixa eu entrar lá de baixo mostrar melhor, olha aqui a transmissão do monstro aí ó, é uma transmissão da pá carregadeira caterpillando a meia meia, que é o ponto de articulação ó, perante que eu vou pôr uns reforços aí para amarrar o chassis aí ó, para trançar o chassis aqui dentro que vai os pistão aqui ó, e ó a parte de trás aqui ó, como é que é, estou mostrando aí todo dia, porque a gente está compartilhando o projeto, aqui é o diferencial que eu estou utilizando aí na traseira dele, que é o diferencial da pá carregadeira caterpillando a meia meia, aqui é o ponto da balança da máquina, e aqui também é o ponto da balança, que tem duas buchas aqui dentro aqui ó, quem viu fazendo aqui sabe que tem duas buchas aqui ó, e aqui não está esses parafusos, eu vou colocar duas engraxadeirinha que é desse daqui ó, duas graxeirinhas ó, carroscos 516, rosca fina aqui, para poder engraxar aqui o ponto de articulação aí ó, e aqui eu vou colocar mais duas também, mais duas graxeirinhas aí ó, aí deixa eu entrar debaixo da máquina ali agora, para mostrar para vocês, como é que eu cortei ali, como é que está ficando ali, aí amanhã eu já deixo isso aqui quase adiantado, quase pronto já, deixa eu entrar debaixo da máquina ali para mostrar como é que está, eu vou mostrar filmando cortando ali a chapa, a viga U. Ó, deixa eu mostrar para vocês, vocês estão vendo ali que eu cortei com plasma ó, é o seguinte, olha lá ó, cortei já, cortei em cima e cortei embaixo ó, ó, vou mostrar cortando em cima e embaixo do outro lado aqui ó, do lado aí, aí eu cortei daqui para cá ó, olha aí o saldinho aí que eu tinha me dado dessa viga, olha como é que ficou boa a chora, vocês estão vendo aí, ó tá vendo aí que dá para ver o claro da luz do outro lado ó, esse alumínio com o farolete aqui ó, aí foi lá que eu cortei com plasma aos cantinhos aí ó, se eu não tenho plasma aí, como é que eu ia cortar ó, tá vendo lá, como é que eu ia cortar isso aí né, por isso que é bom plasma, é uma chapa grossa de 8 milímetros aí ó, aí o, onde que vazou aí o jato de plasma aí ó, agora deixa eu mostrar do lado de cá, aí eu ponho o fio terra aqui ó, agora deixa eu mostrar do outro lado aqui ó, a transmissão zona aí ó, que agora eu vou pôr ela para frente, que é aqui onde que eu tinha arrancado a solda aí ó, aí ó, tá vendo aí a esmerilação ó, tá vendo brilhando aí né, é onde que eu arranquei a solda e aqui é do outro lado aqui ó, olha onde pegou o esmeril aí ó, tá vendo aí que tem uma marca aí né, aí eu tirei essas, esse suporte original da caterpillar aqui ó, da transmissão caterpillar aí ó, peça, umas peças pesadas aí, dá mais de 2 centímetros de grossura essa chapa aí ó, tirei essa daí e tirei essa daqui ó, primeiro eu tirei uma né, aí calcei ó, o macaco tá aqui, calcei, coloquei uma viga U aqui na transmissão, uma viga de madeira, quer dizer, coloquei nesse macaco de 4 toneladas aqui e ergui, e aí tirei um lado aí para primeiro, para poder eu tirar a solda aí né, aí removi essa solda aí, agora deixa eu mostrar o outro lado aqui da viga U, não vai cortar aqui agora, ó, tá escuro aqui debaixo, mas tá até cedo aqui, não tá? ó, ia marcar, ia cortar aqui, vocês tá vendo? Para apanhar outro suporte aqui, só que eu falei, vou aproveitar a própria viga, essa viga depois se for mexer na transmissão, ela atrapalha, aí eu faço ela parafusada aqui ó, faço ela parafusada aqui no conjunto de chassis aí da máquina aí ó, aí eu tirei ela aí e coloco uma cantoneira por dentro aí ó, uma cantoneira aí parafusada, com dois parafusos aqui e dois lá né, e aí eu aproveito já esse é o próprio suporte aqui para parafusar aqui no suporte da transmissão aqui ó, que aqui é a parte que vai para o cardão ó, tá vendo aí? Não dá para ver aqui, não tem espaço para filmar aqui ó, a transmissão tamanho, aí eu marquei essas marcações aqui, só que eu não vou cortar aqui mais nesse risco ó, aí a viga vai ficar inteira aqui no que eu cortei de lado de carro, e aqui eu cortei de lado de carro ó, tá vendo aí? Cortei, falta cortar aqui em cima aqui e cortar aqui embaixo aqui, eu vou mostrar cortando só um desse aqui, não vou mostrar cortando os dois aí, vamos ver, qualquer coisa eu mostro os dois aí, para vocês verem o fogo comendo aí ó, no centro, deixa eu mostrar do outro lado aqui ó, se iluminhar aqui você vê ó, tá vendo? Onde que eu cortei aí ó, plasma aí é, primeiro eu folhei um buraquinho com a broca aí, para poder o jato de plasma sair, senão ia vir tudo na minha cara o jato de fogo né, deixa eu cortar aqui agora, vamos deixar de lenga-lenga, vamos cortar aqui, deixa eu colocar o celular aqui no tripé, ó, vou mostrar do lado de cá, que eu não mostrei ó, você está vendo aqui ó, E aí ó, o nome do que eu cortei é do outro lado aí, tá vendo? Olha o faroletático do outro lado aí ó, aí é o seguinte, vocês estão vendo aí que está cortado né, até lá em cima ó, eu só vou cortar aquela beiradinha, olha o xolomiado lá de cá ó, cortei beirada na salda aí ó, eu não vou nem tirar essa salda aí, pensa na saldinha bem feita que estava aí ó lá ó, aí cortei daqui para lá ó, o jato de fogo vocês podem ver que saiu para cá o jato de plasma ó, E aí é o seguinte, eu vou cortar aqui agora, deixa eu colocar, organizar aqui para nós cortar, Olha, vamos cortar aí ó, para nós ver o que acontece, Aí, agora eu vou cortar do lado de baixo, peça do trabalho que dá cortar aqui de baixo sem espaço hein, Pessoal, toma banho de fogo aí ó, Aí ó, é isso aí, deixa eu mostrar como é que ficou, deixa eu mostrar de perto aí como é que ficou, Aí pessoal, cortei tudo já ó, e eu não vou tirar isso aqui não, mas eu mostro isso aqui já mais adiantado, vocês estão vendo aí que eu tenho que pôr isso aqui mais ou menos nesse rumo aqui assim ó, que essa, eu vou ver amanhã certinho, aí eu passo para vocês no vídeo amanhã aí, porque aí eu vou aproveitar esse próprio suporte que eu já tinha feito aqui ó, que ele vai ser parafusado aqui, aí eu vou pôr um monte de reforço depois, não vai ficar só nisso aqui não, isso aqui vai ter um monte de reforço aqui ainda, porque essa transmissão aqui não faz tanta força aqui nesse lugar né, ela faz mais força ali naquelas bases ó, e aquelas bases eu fiz muito bem feitas, vocês estão vendo aí que eu aproveitei a própria peça original para fixar aqui no meio do nervo da Viga U aqui ó, que no caso esse, essas duas Viga U estão juntas aqui né, aí fica indestrutível aí ó, o parafuso com dois parafusos de 10 milímetros aqui ó, e depois aperta aqueles dois lá de cima lá, que essas peças aí eu que fiz aí, esse suporte aí ó, para fixar a transmissão com a terpila aí ó, e aí depois vai ter as viga, as chapas, que vai vir parafusado nessas duas chapas aí, vocês estão vendo aí ó, por baixo da máquina aí ó, agora deixa eu fechar o vídeo aqui porque, é, eu vou arrancar essa Viga U aqui, eu vou ter que erguer, talvez eu nem arranca aqui que já está tarde, eu vou tirar as ferramentas daqui, que eu não vou precisar mais, olha o plasma aí ó, pensa na ferramenta fascinante ó, como é que eu ia cortar esse negócio nesses cantos aí, dá uma olhada, dá uma olhada nisso aí ó, agora deixa eu mostrar, a frente do monstro aqui para nós fechar o vídeo, olha como é que ficou ó, beleza, eu cortei desanjada, é só tirar essa peça aqui agora ó, aí eu vou aproveitar essa Viga, essa própria Viga aqui para me fazer, é, a parte do suporte aí, que é a travessão que vai fixar a parte da frente do conversor de torque aqui da máquina ó, a parte da frente aqui do conversor de torque aqui, tá vendo ó, olha lá o painel da máquina lá em cima ali ó, deixa eu mostrar a cara do monstro aqui para nós fechar o vídeo, e aqui a transmissãozão da caterpillar aí ó, olha o tamanho, pensa na transmissão monstro aí, deixa eu mostrar, a frente do monstro aqui agora para nós fechar o vídeo, olha a cara do monstro, ah é uma análise da prosseguimento aí, calma aí eu quero deixar essa transmissão já, praticamente acoplada aqui no chassi da máquina aqui, falou, mantém mais vídeo.